Eu tinha a cara de quem tinha certeza que ia sair. Vamos ver como é que vai ser a cara do povo lá dentro. Bebi, eu! Ai, que legal! Olha aí a alegria do trio do quarteto do quinteto. O Gui, arrasado. Felice Gui, com uma cara de quem gostou. Eu não sei se ele gostou da volta, mas ele gostou da saída da Lari. O Bill ficou tensíssimo. O Sté. O Gui era o juro, claro que era esperado, esse momento duro para ele. Mas o Rico ficou no alívio, hein? Ah, mas... Legal. E foi tão aliviado que ele foi lá dar um abraço também no Guiaraújo. Eu acho que é um momento importante aí, de apoio.